A gente vai rir Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Já já, vamos ver O que foi? Ele! Que farinha? Não, não, não Que assim? Bom? Não. Ah. Espeito. Ah, não. Não está nele. Ah. 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 O que é isso? Ah, ah 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 ah! Ah, uh ah 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 ishuuu! Ah 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 ah! Ah 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 ah! You're like Mission Impossible just now.